Olá, vamos falar hoje sobre os benefícios do tucumã. O tucumã faz bem. Descubra se vale a pena usar consumir tucumã em seu dia. E os seus 10 benefícios do tucumã para a saúde. Tucumã, astrocarium aculiatum, acaiura, acuioru, coqueiro tucumã, tucum, tucumã açu, tucumã arara, tucum açu, tucumai da terra firme, tucumaiu açu, tucumã piririca, tucumã purupuru, tucum do mato ou tucumã do amazonas é uma palmeira que chega a medir até 15 metros, geralmente solitária, de estipe com faixas de espinhos negros, folhas ascendentes, inflorescência ereta e frutos amarelos com tons avermelhados. Olá telespectador, queremos ter o máximo de informação possível para ajudar as pessoas para ter uma boa saúde na sua vida na alimentação saudável, que muitos desconhecem os seus benefícios que proporcionar o vigor. E compartilhar esse conhecimento que possam alcançar essas pessoas. Seja bem-vindo ao canal Natureza da Amazônia, se inscreva e ativa o sininho deixe o seu like para fortalecer o canal e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer esses 10 benefícios do tucumã para a saúde. A palmeira Arecaceae é uma família de plantas com flomonocotiledonias da Ordem Arecares, também conhecida pelo nome obsoleto de palmae, que inclui as espécies conhecidas pelo nome comum de palmeiras. Na sua actual circunscrição taxonômica a família inclui 183 gêneros com cerca de 2.600 espécies estantes validamente descritas, entre as quais plantas muito conhecidas, como o coqueiro e a tamareira. O gênero tipo da família é areca, cuja espécie mais conhecida é a areca katechu, uma palmeira da Malásia cuja semente é conhecida por nós de areca. A família inclui a espécie com a maior folha conhecida, no gênero rafia, com até 25 metros de comprimento, a maior semente conhecida, da espécie lodoseia maldivica, com mais de 22 kg de peso, e a maior inflorescência, no gênero corifa, com mais de 7,5 metros de comprimento e mais de 10 milhões de flores. Descrição As palmeiras são plantas perenes, aborescentes, tipicamente com um caule cilíndrico não ramificado do tipo estipe, atingindo grandes alturas, mas por vezes se apresentando como a caules, caule subterrâneo. Não são consideradas árvores porque todas as árvores possuem o crescimento do diâmetro do seu caule para a formação do tronco, crescimento secundário, que produz a madeira e tal não acontece com as palmeiras. A seiva de algumas espécies de arecáceas é tradicionalmente fermentada para produzir o vinho de palma, muito apreciado e conhecido em Moçambique com o nome de suraponde, para além de ser bebido, é também utilizado como fermento na fabricação de pães e bolos. Em Angola, o vinho de palmeira é conhecido como o marufo. O buriti, mauritia flexuosa, também é fermentado, entre outras formas de consumo, dando origem ao vinho de buriti, e o açaí, Euterpe oleracea, dá o vinho de açaí. No Brasil, a palmeira imperial, Roistomi oleracea, plantada em 1809 por D. João VI, tornou-se o símbolo do império, em meados do século XIX. Espique, estipe ou estipa, do latim stipes, é o termo utilizado em botânica, ficologia e micologia para designar a estrutura peduncular ou haste que suporta uma estrutura anatômica distinta, chapéu e caule, sendo o significado preciso diferente com sua antigrupo taxonômico a que esteja a ser aplicado o termo. Descrição Embora haja variantes e acepções mais ou menos restritas, o termo tem o seguinte significado. Botânica, designa o caule de palmeiras, e outras monocotiledôneas, uma estrutura não dividida, aérea, que termina com uma coroa de folhas na parte superior e em raízes na inferior. Cresce perpendicularmente ao solo e apresenta formato cilíndrico, com espessura maior que a dos colmos, e folhas com somente numa ponta, o que pode ser observado nas palmeiras. O caule da palmeira e do coqueiro é um espique. O termo também é frequentemente usado para designar a haste que sustenta flores e frutos, ou em alguns casos ovário, como, por exemplo, as vagens das leguminosas, assumindo uma configuração específica no caso das orquídeas, nas quais designa a faixa ou tira não viscosa que liga polínea ao viscídeo, a parte viscosa do rostelo ou bico. Peridologia, designa o caule dos fetos aborescentes, caso em que o estipe é apenas o pecilo da estrutura radicular, raízes, que se prolonga até o início do tecido folhear da fronde. A continuação da estrutura dentro da lâmina é então denominada raques. Micologia, designa o pilho dos fungos agaricales, o pé dos cogumelos. Ver, estipe, micologia. Ficologia, na anatomia das algas, especialmente das macroalgas, designa-se por estipe a estrutura cauloide encontrada em organismos anteriormente estudados por botânicos, mas que já não são classificados como plantas. Por ser a parte semelhante ao caule das plantas, a designação é dada a parte do talo das algas que tem funções de suporte, sendo a designação particularmente comum na descrição das algas castanhas. O estipe das algas marinhas geralmente contém uma região central de células que, como o floema das plantas vasculares, serve para transportar nutrientes dentro da alga. Espinho, em botânica, é um órgão axial ou appendicular, duro e pontiagudo, tais como os encontrados nas laranjeiras, resultantes da modificação de um ramo, folha, estípula ou raiz, constituído por tecido lignificado e vascular, e que se arrancado destrói o tecido subjacente. Geralmente espinhos são estruturas modificadas. Nas cactáceas os espinhos, por exemplo, são catáferos, folhas modificadas, com menor grau de organização que folhas comuns, para evitar perda de água. Existem também estruturas semelhantes encontradas nos vegetais da família rosa, por exemplo, as quais não são espinhos. Na verdade, são denominadas acúlios, que são uma espécie de pelos enrijecidos compostos pela presença de lignina ou acúmulo de substâncias inorgânicas impregnadas junto à parede celular. Quando se destaca o espinho, há danos no vegetal pelo fato de o espinho ter ligação com o cilindro vascular, diferentemente do acúlio que não possui esse vínculo e é facilmente destacado, ficando no seu lugar uma cicatriz. Em botânica, a folha são órgãos das plantas especializados na captação de luz e trocas gasosas com atmosfera para realizar a fotossíntese, transpiração, gotação e respiração. Salvo raras excepções, associadas a plantas de climas áridos, as folhas tendem a maximizar a superfície em relação ao volume, de modo a aumentar tanto a área da planta exposta à luz, quanto a área da planta onde as trocas gasosas são possíveis por estar exposta à atmosfera. Espécies diferentes de plantas têm folhas diferentes, e existem vários tipos especializados de folhas, com fins diferentes dos das folhas comuns, como por exemplo as pétalas das flores. Este artigo concentra-se nas folhas das plantas vasculares, as únicas que possuem verdadeiras folhas, as restantes plantas verdes, como os musgos ou as cavalinhas, possuem órgãos equivalentes, mas com estrutura, e por vezes, denominações diferentes. Classificação científica Reino Plantai Divisão Magnoliofita Classe Liliopsida Ordem Arecares Família Arecaciai Gênero Astrocarium Espécie Astrocarium aculheatum Etimologia Astrocarium aculheatum MHNT Tucumã é procedente do tupi-tucumã. Características É uma palmeira nativa da Colômbia e de Trinidad ao Brasil, especialmente dos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, sendo explorada ou cultivada por seu palmito e frutos comestíveis, dos quais se faz uma espécie de vinho, pela sua madeira, usada para fazer brincos, pelo óleo das sementes, utilizado em cozinha, e também pelas folhas, das quais se extrai fibra de tucum para a confecção de redes e codas que resistem à água salgada. Óleo O fruto do tucumã é composto por um caroço linhoso de cor quase preta, que contém uma amêndoa de massa branca, oleaginosa, bastante dura e recoberta por uma polpa amarela alaranjada, de pouca consistência e oleosa. Principalmente no estado do Amazonas, com destaque a cidade de Manaus, a capital, a polpa do tucumã é bastante consumida em forma de sanduíches. A procura é tanta que o preço da massa, polpa, em quilograma facilmente ultrapassa aos R$ 50, 2022. Dois tipos de óleos são produzidos por este fruto, o óleo da polpa externa e o óleo da amêndoa. O óleo encontra-se, no fruto, na seguinte proporção. Parte do fruto é riboulton, por cento. Autor, por cento. Óleo na polpa externa 47,533. Óleo na amêndoa 32,50, 43,50, 36,5. Óleo na semente inteira 21,2, 20,94. Indústria cosmética. O óleo da polpa do tucumã é usado para a fabricação de sabão. Além disso, pelas suas propriedades ricas em ômega 3,6 e 9, o óleo é bastante empregado em produtos cosméticos para a hidratação da pele, loções corporais e produtos capilares para cabelos danificados. Composição ácido graxos do óleo de tucumã, polpa. Palmítico 25,70%. Oléico 65,67%. Lonoléico 3,65%. Linolênico 4,97%. Dados físico-químico. Índices unidades valores de referência. Ácidos graxos livres por cento 1,4562. Índice de refração 1,4562. Índice de iodo GL2-100G82. Índice de saponificação MG-Corp G188,4. Matéria insaponificável por cento 1,4. Ácido CMGKOH G2,58. Índice de peróxido MEC-1,72. Densidade GR-LTR 0,982. Ponto de fusão grau Celsius 27,35. Informação nutricional do tucumã. Nutriente quantidade por cento VD-sterisco. Valor energético 262,0cal igual 1113%. Carboidratos 26,5 gramas 9%. Proteínas 2,1 gramas 3%. Gorduras saturadas 4,7 gramas 21%. Gorduras monoinsaturadas 9,7 gramas. Gorduras poliinsaturadas 0,9 gramas. Fibra alimentar 12,7 gramas 51%. Fibras solúveis 0,1 gramas. Cálcio 46,3 miligramas 5%. Vitamina C 18,0 miligramas 40%. Piridoxina B 6 0,1 miligramas 8%. Manganês 0,6 miligramas 26%. Magnésio 121,0 miligramas 47%. Lipídios 19,1 gramas. Fósforo 52,6 miligramas 8%. Ferro 0,6 miligramas 4%. Potássio 401,2 miligramas. Cobre 0,4 ubi 0%. Zinco 0,9 miligramas 13%. Tiamina B 1 0,0 miligramas 0%. Sódio 3,9 miligramas 0%. Os 10 benefícios do Tucumã para a saúde. Os benefícios do Tucumã para a saúde são diversos, pois, o Tucumã possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o Tucumã, Astrocariunaculiatum, também conhecido como acaiura, aqueuru, coqueiro Tucumã, Tucum, Tucumã-açu, Tucumã-arara, Tucum-açu, Tucumai da terra firme, Tucumã-iu-açu, Tucumã-piririca, Tucumã-puru-puru-tucum-do-mato. Sua casca é verde quando a fruta ainda não está madura, passando para o laranja amarelado depois que amadurece. Com o Tucumã se faz uma farinha amarelo-clara, parecida com a farinha de milho, usada no preparo de mingaus e do cuscuz no destino. O Tucumã é uma fruta da Amazônia que vem sendo utilizada para ajudar a prevenir e a tratar a diabetes, pois ela é rica em ômega, 3, gordura que diminui a inflamação e o colesterol alto, ajudando também no controle do nível de açúcar no sangue. 1. Previne a disfunção erétil. Além de afrodisíaco, o Tucumã é importante para o sistema vascular e, portanto, ótimo para prevenir, por exemplo, a disfunção erétil. Como fonte de cálcio, o Tucumã é rico em cálcio que ajuda na construção de ossos fortes e saudáveis, mas também fortalece os dentes, melhora as contrações musculares e até na coagulação sanguínea. 2. Sistema imunológico. O Tucumã além do delicioso suco que é possível obter por meio da fruta, ele também é fonte de vitamina C, nutriente essencial para o sistema imunológico e para o emagrecimento. A vitamina C funciona como antioxidante, barrando algumas doenças, como resfriados e tumores. 3. Paráquine. O Tucumã também é uma boa fonte de vitamina C, que ajuda nosso corpo a produzir colágeno. O colágeno é conhecido por manter a elasticidade da pele, prevenir rugas e retardar o processo de envelhecimento. A vitamina C também melhora a nossa imunidade e ajuda a combater as bactérias da pele causadora da acne. 4. É rico em magnésio. Ele produz energia e regula o açúcar no sangue e participa de diversas reações químicas no corpo. Além disso, o magnésio contido no Tucumã ajuda a manter os níveis apropriados de outros minerais, tais como o cálcio, potássio e de zinco. Ele também ajuda na síntese de proteínas e no transporte de energia, facilitando a transmissão dos impulsos nervosos e regularizando as contrações musculares. 5. Reduzir o colesterol. No Tucumã há uma grande quantidade de fibras solúveis que ajudam a reduzir o colesterol no sangue. O ômega, 3, são gorduras saudáveis e benéficas à saúde. Podem ser encontrados no azeite. Dessa forma, sendo um dos alimentos que reduzem o colesterol e previne ataques cardíacos, além de prevenir a formação de placas de gorduras nas artérias, também reduz o mau colesterol, LDL, e aumenta o bom, HDL. 6. Contém fonte de vitamina C. A vitamina C presente no Tucumã age como antioxidante no corpo e elimina ou neutraliza os radicais livres que podem causar doenças crônicas, incluindo o câncer. A vitamina C também estimula a produção de glóbulos brancos para atacar a doença e micróbios estranhos no corpo, além de funcionar como um elemento-chave na produção de colágeno. 7. Combater o envelhecimento precoce. No Tucumã contém antioxidantes. Eles ajudam a melhorar a sua tez, oferecendo o alimento que sua pele necessita. Eles também protegem o seu corpo de qualquer degeneração celular causada provavelmente devido ao envelhecimento. 8. É rico em proteínas. Contribuem para o crescimento e desenvolvimento de músculos, ossos, ligamentos e tecidos. Elas ajudam a combater infecções estimulando o sistema imunológico. As proteínas também são obrigadas a manter as funções corporais, como a digestão, metabolismo e circulação. 9. É rico em fibras. A fibra é a parte indigesta dos carboidratos, encontrados principalmente em alimentos de origem vegetal como o Tucumã. Ele forma uma massa gelatinosa no nosso aparelho digestivo. Ele transforma os alimentos em massa, facilitando a digestão e aumentando a absorção de nutrientes. A fibra ajuda a reduzir o risco de doenças crônicas, como a hipertensão, colesterol, diabetes e doenças cardíacas. 10. Contém fonte de potássio. O Tucumã é fonte de potássio que é essencialmente usado para manter o equilíbrio de fluidos, auxilia na função muscular, remoção de resíduos do corpo, ajuda a manter o sistema nervoso funcionando corretamente. A deficiência de potássio provoca fadiga, irritabilidade e hipertensão, pressão sanguínea. Gostou do canal Natureza da Amazônia? Se inscreva e ativa o sininho. Deixe o seu like para fortalecer o canal Natureza da Amazônia e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e despeço-me por aqui. Bye.